Alguém colocou esse portal aqui Alguém colocou esse portal Mas infelizmente eu vou quebrar, cara Fala aí, galera Belecita aqui E bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Ooooo Eu não consigo falar muito o Essa vez porque eu ainda estou com a minha maldita tosse E ela, por algum motivo, ataca de noite, galera Sim? Então, nesse vídeo eu vou tossir pra caramba Eu já aviso Se você é um cara que não gosta de tosse Assiste o vídeo, porque eu não vou tossir Então, galera Eu quero lembrar que tivemos um vídeo 10 horas da manhã E hoje vai ser mais um vídeo 7 e meia, beleza? E, Ítalo, o que você vai fazer hoje, galera? É o seguinte No último episódio, a gente Meio que... Eu não sei se pode dizer Fez, né? Porque já estavam feitos os minérios Porém, eu fiz o teste De deixar aquelas minhas sementinhas Vocês lembram que a gente tinha aquela sementinha? E eu deixei elas Nascendo aqui no nosso... Nosso poço, né? E deu certo Olha ali, ó Eu vou pegar Meu Deus, eu tô rico, velho! Olha! Sendo que nasceu pouco isso aqui, hein? Ah, não Na verdade, nasceu bastante Será que tem como fazer isso aqui com, tipo, vários? Deixa eu ver, galera Tipo, fazendo infinito, sabe? Ahn... Deixa eu pegar isso aqui Aê Vou fazer... Ih, caraca Não deu Esse aqui já tá... Já tá coisado Já é o licor do bagulho Deixa eu ver Ahn... Não, esse aqui também não dá E esse aqui também não dá Por quê? Porque isso aqui é solcente, mula Tem que ser terra, galera Então, vamos ver Sendo que isso aqui não é solcente É terra Ih, caraca Eu acho que não tem como usar a mesma, galera Tipo, o que já tá craftado e tal Deixa eu ver Aqui Não 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 Pronto Não dá Deixa eu ver com isso aqui Não dá Aqui Nope E nope Aqui provavelmente... Caraca, porque eu não tô conseguindo Ah tá, eu sou um burro Enfim, galera Nossa, eu esqueço isso, velho Deixa eu vir aqui Na nossa máquina Aê Agora... Agora sim, ó Agora eu consigo Por quê? Porque antes eu não tava com o pozinho Vem aqui Aê Agora tem a nossa sementinha Eu tô falando assim, galera Será que eu consigo fazer infinito? Tipo, esse daqui foi o que deu, né? Deixa eu ver Putty cracks Deixa eu ver Hum Olha, a gente vai usar bastante disso aqui Deixa eu ver Esse daqui não dá Deixa eu tirar esse aqui Vai Vai Boa Hum Aqui mais uma Tem dois esse daqui Deixa eu testar com esse daqui, galera Que esse puri... Ih, não dá Tem que ser novo Igual esse aqui Esse aqui é novo Cadê? Deixa eu pegar o novo aqui Esse daqui Esse aqui é novo Então tem como pôr aqui na nossa maquininha e ficar Mexido Vamos lá Aê Quantos deu? Nossa, só um Desculpe Tem como fazer essa máquina aqui, galera Uma só automática, né? Porém Eu acho que automática Não vale a pena a gente fazer agora Porque temos pouco, né? Enfim, galera Eu tava vendo os últimos comentários Tinha muita pessoa falando Ítalo O Wolf colocou portal O Ítalo O Ítalo O Wolf colocou portal Ítalo, me ajuda Por favor Você tem que proteger a base Então, galera Eu vou procurar onde estão esses portais, né? Eu li um comentário Que tinha um na minha Caraca, que demora isso aqui, hein? Que tinha um na minha casa E tinha um na Na casa do Não sei se é do Resende ou do Pig Alguma coisa assim Mas enfim Eu vou tentar ver Me falaram que tá no meu terceiro andar Eu não fui lá ainda Porém Eu vou ir lá ver Mas antes eu quero terminar de fazer esse expo aqui Tem mais quatro Então vamos lá Retosse Meu Deus Enfim, vamos Aê Já, já Esse nosso treco quebra também, né? De tanto que a gente tá usando E o bom é que tem como a gente usar infinito, galera Tipo Ahn Olha, só mais uma A gente faz a sementinha Coloca Aê, foi A gente faz a sementinha Coloca no nosso Coloca no nosso poço Nasce E a gente Faz mais, né? Então a gente vai ter tipo Sempre infinito Aqui, ó Por aqui Olha, 38 sementes, velho Deixa eu fazer algumas do Nether também Aqui Ih, caraca Ah, não Não vou fazer mais pó, não Vai demorar Vou tacar aqui, galera Ó Tem que tacar uma e uma Isso que é o ruim Se não buga Se eu tacar todas Não nascem, tá, galera? Então A gente tem que tacar assim Uma e uma Porém Já que é o servidor É muito rapidinho Porque ele fica aberto aqui e tal Ahn Então vamos lá, galera Deixa eu pôr aqui Pra não se atrapalhar E tinha uma galera falando Pra me andar Com as coisas que o Pig me deu Porém, depois eu arrumo isso Depois eu arrumo isso Não se estressem Fiquem calmos Na tranquilidade Deixa eu ver Onde tá esse maldito portal, mano Antes eu vou pegar pedra Pra se tiver o tampo Aí Isso daqui Boa Vamos lá É aqui em cima, será? Ai, caraca Caraca Ahn Não Não Deixa eu ver Aqui também não Galera, onde tá? Ahn Me Oh Quebraram a escada Quebraram a escada Aqui Alguém quebrou a escada, velho Não tava quebrado Ai, caraca O burro não traz picareta, né? Deixa eu descer Me falaram que é aqui na base, galera Então Deve tá por aqui Ahn Deixa eu pegar uma picareta simples Que eu não quero usar aquela Que o Pig me deu Porque aquela É boa, né? Sendo que aquela É infinita, eu acho, né? Deixa eu ver Ai Caraca Ela é boa mesmo, hein? Deixa eu pôr aqui de novo Aqui Minha escadinha linda e maravilhosa Boa Vamos subir, galera Eu não achei esse portal, hein? Eu não achei Não sei Deixa aí nos comentários Se é aqui mesmo, né? Porque eu, sinceramente, não sei Ahn Olha isso aqui Não tá quebrando tão fácil Como parece, hein? Aê Sendo que tá macio agora, hein? Isso tá macio Aê Vamos pôr aqui E? E? Não 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 tem, galera Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui fora Aê Eu acho que vocês estão mentindo, hein? Eu acho que vocês me enganaram Que não tem ninguém aqui, velho Deixa eu olhar aqui em volta Ali Caraca Onde o Wolf colocou esse portal, velho? Aonde o Wolf colocou esse portal? Caraca Sendo que eu tô subindo isso aqui Sendo que eu posso voar, né? Então Eu sou mula às vezes Deixa eu ver Aqui não tá Ahn Caraca Eu tô com medo de, tipo Tá aqui e eu não vi, velho Deixa eu ver Por aqui eu acho que não tá, né? Aqui em cima Vamos ver aqui em cima Ahn Na coluna não tá Vamos subir mais um andar Isso Aqui também não tá nessa coluna Vamos ver aqui Vamos ver nas bases da galera, né? Deixa eu ver na galera do meu time Ahn Não tá aqui Deixa eu ver aqui em cima Não tá Galera, eu tô achando que vocês estão me ganhando, hein? Tô achando que o Wolf não colocou o portal Na verdade, pode até ter colocado Porém, eu não tô achando, velho Aqui Deixa eu ver aqui Eita, caraca Tá Tá até um gol queimando aqui, meu filho Deixa eu ver O que isso tá queimando aqui? Aqui não tem nada Ih, galera Ai, maldito Que susto, slime Oi, aranha Tudo bem com a senhora? Então, né? Ahn Tchau Deixa eu Deixa eu Isso daqui Me deixa Me deixa Descer Desce, maldito Desce, filha da mãe Boa Aí Aqui eu fui Essa aqui é do Kazi, eu acho Do Kazi Ó, do Do Resende Deixa eu ver Alguns itens que fiz para usar na guerra Isso daqui não é do Resende, velho Não sei se é do Resende, galera Deixa aí nos comentários Porém, eu não tô achando o portal, mano Deixa eu ver Ahn É, galera Eu, sinceramente Não achei o portal Não achei E eu tenho certeza que vai ter comentário Ah, o Italo é um espião Porque ele falou ali do Kazio Meu Deus Deixa eu olhar aqui fora Aqui Ahn Tá, eu acho que não tem, velho Eu acho que não tem, galera Eu vou dar uma olhadinha assim em volta Só pra Sei lá Vai que Vai que eu encontro O ruim é que eu tenho medo de destruir portal do Do meu time, sabe? Então eu não sei se vale muito a pena a gente ficar assim Deixa eu ver aqui Ahn Eu acho que não tem port... Caraca, tem um buracão aqui, velho Tem um buracão... Oh! Oh, meu minério Falou comigo Vem aqui Aqui eu tô precisando, galera Já vamos pegar Porque a vida aqui tá complicado Aê Ih, essa picareta gasta Aqui Aqui mais Aqui mais Aqui mais Já vem, 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 vem Vem em mim Vem em mim Boa Dois Não Não Aí É, galera Eu não achei, mano Eu não achei o portal Falaram que o Wolf colocou um portal aqui, né? Porém Eu não tô ach... Oh! Damn! Oh! Pera Alguém colocou esse portal aqui Alguém colocou esse portal Mas infelizmente eu vou quebrar, cara Infelizmente Ele não existe mais Não sei de quem era esse portal, galera Porém Já E se E se eu pular aqui agora? Quebrou, né? Pronto, galera Eu não sei se era esse Deixa eu ver Se tem mais por aqui Eu não sei se era esse Porém eu destruí um Eu destruí um Ahn Me falaram que era na base, né? Ali não tava Meio que na base Porém Sei lá, galera Se eu for do meu time Meu time não ia fazer isso Deixa eu ver É, galera Em volta aqui Eu só achei esse Então Não sei Deixa aí nos comentários Se tiver outros, né? Eu acho que não tem Depois vou ver um pouquinho Off aqui se eu acho Porém eu acho que é isso Galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu tava curioso Pra ver esses portais aí Que falaram Tanto que flodaram Muitos comentários Falando que Tinha portal aqui, tá? Ahn Desculpa a minha voz Minha tosse Porque eu tô, tipo Quase não conseguindo gravar Mas Tivemos um vídeo hoje Dez horas E Vamos ter um vídeo Hoje às sete e meia da noite Gente, espero Pra estar com a Perdão Achei Deixa eu entrar aqui Na minha casinha Linda e maravilhosa Cheio de baús E com a FGP Basicamente é isso Um abraço E com a FGP E com a FGP E com a FGP Meu Deus Eu me dei muito Eu me dei muito Eu me dei muito Eu sou um paper Meu Deus Ah, muito Pera Ah, não, não, não E com a FGP